Neste domingo, cobertura completa das eleições. A partir das 8 da manhã, flashes ao vivo de todo o território nacional. 5 da tarde, você fica de olho na apuração com as informações a cada minuto e análise de especialistas. E às 10 da noite, chega o canal livre especial que repercute os resultados das urnas, faz um balanço do cenário político e recebe convidados. Neste domingo, eleições 2018, aqui na Bandi. Tchau.